O bagulho bonito, geral levanta a mão, é sincero que o movimento é só da hora. Levanta a mão, o bagulho vai ser mão, você vai puxar esse grito aí. Vai puxar? Lógico que vou. Canção não, canção não. Dá atenção, põe aqui, esse informador. Vambora! Ah, ah, isso é batalhada norte, invadir a cena, tudo que vai volta! Menos a morena! Batalha da Norte, segue na folhinha, tudo que vai volta! Menos a morena! Desse jeito nós vai, cê tá ligado, aí pivete, hoje cê morre, hoje cê corre no teu pisão Você tá ligado que pra mim você tá no porre, mas tá fioado filhote, cê tá ligado que agora eu tô no caminho Cê sabe que o mena te batendo e depois vai raspando seu bigodinho, puta feio pra caralho, outro tão Você tá ligado, olha só o que aconteceu, cê tá ligado que se for disposição, se for até disputa esse bigodinho, só melhor o meu Mas tá suavão, eu vou desse jeito, eu vou dessa forma, mas é com respeito, você tá ligado, meu trutão desse jeito Que nós vai carregando hip hop sempre no meu peito, mas tá ligado, o bagulho é muito sério, hoje é cemitério, sua casa Sinceramente, moleque, eu te bato, cê sabe que o mena corta suas asas, eu te ensino a voar, mas nunca te jogarei de um precipício Porque cê tá ligado, meu trutão, se o vício é matar, deixa aqui é o meu vício Uhul! 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 Ei, sabe que eu bato agora, meu mano, cê sabe que você se berna, corta minha asa, cê volta pra casa, eu sou correria, eu corro com as perna Ei, sabe que eu bato nesse, mano que fala do bigode, pode pá, só que esse é o menor do jota, irmão, faça o bigode não pra te agradar Ei, sabe que eu faço a batalha, na verdade você não repara, fala que eu vou correr, realmente só corro da sua cara Independente, mano, cê é fraco, sabe que agora cê não honra, então me ouça, ei, tá com a jacaré estampada e hoje você vira bolsa Aê, na moral, na realidade cê só causa engano, cê tá com bonezinho, tá pagando pau pra norte americano, olha essas cores Na moral, eu nem vou supor, eu também não sou padrota do Brasil, mas quando eu faço rap e hip hop é por amor Aê, família, faz barulho pra gente no primeiro round! Aê, família, muito barulho de quem começou pra quem terminou, certo? Muito barulho e mão pra cima pra quem gostou das imas de menor do jota Diferentemente, muito barulho e mão pra cima pra quem gostou das imas de spaw Aê, família, aê, família, sem maldade, tem gente pra caralho aqui na roda de freestyle, certo? Vamos gritar com vontade, família, muito barulho e mão pra cima pra quem gostou das imas de menor do jota Aê, família, muito barulho e mão pra cima pra quem gostou das imas de spaw É isso mesmo, família, pode abaixar, mão pra cima e mantém pra quem gostou das imas de spaw É isso mesmo, família, mão pra cima e mantém pra quem gostou das imas de menor do jota Menor do jota 1 a 0, quem terminou começa e tudo que vai VOLTA! Aê, rapaziada, não vamos dispersar não, mano, tem gente pra caralho na roda, mano Escolhe um MC, vota, presta atenção nas rimas, é isso aí Tá porra, o menor óculos já viu Eu vou já dispersa, né? Eu vou já dispersa, né? Só clama, senhor Caralho! 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 Será que nós fazemos umas reações? Levanta a bola, levanta a bola, levanta! Caralho! Vem, vem, vem! OBC vai morrer ou vai matar? Hantal vai morrer OBC vai morrer ou vai matar? Hantal vai morrer Isso é Morte Garalho Mata ele, caralho Rimas in ye 3, 2, 1, vamos! Só que eu não me importo com porra de resultado Até porque eu tô aqui só pra treinar Tô pra me esforçar E eu não tô só pra ganhar Diferente de você que quer fazer a sua história Pisando em quem te ajudou Só que aqui cê não vai pisar Só que truta demorou que eu pode crer Como cê fala que eu piso em quem me ajudou Nunca precisei do cê Tá ligado? É desse jeito Olha só que um pó de pá Tá ligado? Eu tô para aqui Calma em te ajudar Mais suave, parceirão Olha só nessa parada Tô aqui pra te ajudar Mas de você eu não espero nada Olha só, eu te explico Só que cê aqui é escroto Faço rima porque eu gosto Não pra ser melhor que o soto Ó, cê tá ligado? Isso que eu vou fazendo Isso que é hip hop Eu tô desenvolvendo Sinceramente truta Você não tá sabendo E hoje um menor Pra sua casa cê tá descendo Pro inferno Aê, agora eu tô improvisando Cê é o alfabeto inteiro A BMW tá chegando Pode ficar seu filão Olha só seu pó de pá Que um menorzinho desse jeito Vendo estilo pra matar Olha só, tem um morô Então pode pá Se você quiser ser alfabeto inteiro Cê morre no ar Aí rapaziada Antes de mais nada Faz muito barulho Pra esse segundo round É isso Vamos para a votação Por ordem de quem começou Pra quem terminou Faz muito barulho Põe a mão pra cima Quem gostou das rimas de spawn Diferentemente Muito barulho Mão pra cima Pra quem gostou das rimas De menor do jota É isso Menor do jota Põe a mão pra cima